A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Lembramos que você pode participar conosco pelo telefone 3386-1400. A Sheila já está aguardando lá a sua ligação e também pelo nosso aplicativo do WhatsApp. Além de estarmos em todas as redes sociais. Estamos agora ao vivo pelo Facebook. Então, contamos com a sua participação, com a sua divulgação, com o seu compartilhamento. Para você dividir com seus amigos, com seus companheiros, amigos de Facebook e ou não de Facebook. Esses momentos em que nós estamos aqui divulgando doutrina espírita, divulgando ensinamentos cristãos. O objetivo do programa, lembramos aqui também semanalmente. É responder questões doutrinário-espíritas. Perguntas a respeito da doutrina espírita. Não que saibamos tudo, lembramos também. Não sabemos tudo. Mas estamos aqui como estudantes da doutrina espírita. Todos nós aqui como estudantes da doutrina espírita. Já com algum tempo estudando doutrina espírita. No meu caso aqui há uns 30 anos. Do Djalma talvez um pouco mais. Também a Fátia talvez um pouco mais. Não divulga. Não divulga. Pois é. Não vamos falar o tempo. Mas no meu caso, há uns 30 anos pelo menos. A gente está estudando. Então, conhece alguma coisa e a gente compartilha com vocês. Lembrando que as nossas redes sociais, vocês devem acessá-las. Especialmente acesse o nosso YouTube. Mas os nossos programas, todos os programas feitos ao vivo, aqui, vão para o YouTube. Então, depois você pode acessar. E quanto mais você acessar, melhor para nós. Melhor para a rádio. Melhor para você. Melhor para quem vê. Para quem ouve. É melhor para todo mundo. E nós temos coisas boas, gente. Então, vamos dividir coisas boas. Vamos começar pelas questões que ficaram aqui da semana passada. E vamos começar aqui pela Maria de Fátima Miranda Vasconcelos. Também para responder a Sara. Primeiras damas, né? Então, a Maria de Fátima respondendo a Sara, lá da Tijuca. Ela disse, na véspera do seu desencarne, minha sogra, em coma, devido à complicação de uma cirurgia no cérebro, e com um quadro onde os médicos já diziam que o mesmo não tinha atividade, o cérebro não tinha atividade, ela se emocionou quando conversei com ela na UTI. À luz da doutrina espírita, como isso é possível? Já que, em teoria, ela não teria atividade cerebral. Pergunta a Sara e a Fátima responde. Essa atividade cerebral a nível de dar comando ao corpo físico de uma forma eficiente. Nós sabemos que o paciente no estágio de coma, o último sentido que um paciente perde é a audição. Mas, independente disso, o ser espiritual está ali presente. Enquanto não há morte biológica, o perispírito está conectado com o corpo físico. E até mesmo quando está muito tênue essa ligação, de alguma forma ele está presente. Não podemos esquecer que os nossos pensamentos e as nossas emoções são ondas que se propagam e o espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, registra essas ondas e emite também. Então, foi algo natural, nenhum fenômeno especial. Ela é um espírito, estava ligada a um corpo físico ainda e pôde, através desse corpo físico, expressar sua emoção. É por isso que nós tomamos muito cuidado quando chegamos próximo a qualquer paciente. Com o que nós vamos falar, o que nós vamos comentar e as expressões que nós vamos apresentar. Nos lembramos que visitando uma instituição que abriga crianças em estágio especial, o Abrigo Maria de Lourdes, tem um espírito encarnado num corpo muito restrito, chamado Violeta Lupilini. Ela tem uma deformação porque ela tem hidrocefalia, então existe um semblante muito triste, porque é uma anomalia mesmo. E eu lembro que a primeira vez que uma amiga foi conosco visitar o Lar Maria de Lourdes, quando nos aproximamos do leito dela, que a menina viu o semblante, ela fez uma expressão assim, na hora os olhos da Violeta, que não se abrem, começaram a piscar e uma certa inquietude que eu percebi, eu falei, pois é, você veja as mãos dela. Eu nunca encontrei mãos tão belas quanto a da Violeta. E aos poucos ela serenou. Então é um espírito que está semelhante ao que você narra no caso da sua sogra em coma, mas a leitura vibracional o espírito faz, seja ele quem for, onde quer que esteja. João, o que você pode dizer aqui para a Sara, em relação à sogra, mesmo em coma, tendo reações emocionais, digamos assim, diante de uma conversa? Somente a morte desliga totalmente o espírito do corpo. No estado de coma, no estado comatoso, o espírito permanece ligado ao corpo por um cordão fluídico e pode perfeitamente sentir sensações, ou provocar sensações no corpo físico. Nós temos um filme que passou, eu assisti novamente semana passada, e se fosse você, daquela médica que sofre um acidente, e fica no estado de coma. E o estado de coma dela é tão profundo, já beirando a morte, que a família alugou o apartamento em que ela morava. E o companheiro que alugou o apartamento era um médio. E ele a via e manteve, e foi o que salvou a vida dela, no final. Então, enquanto não houver o rompimento do cordão fluídico, o espírito está em atividade e pode provocar sensações no corpo físico. Foi o que ocorreu. Quer dizer, o sentimento dela de bondade, de caridade para a sogra, fez com que o espírito se emocionasse e provocasse no corpo físico as lágrimas que ela observou, como a Maria muito bem elucidou, um processo naturalíssimo, não há problema nenhum. E lembrando aqui, Sara, que morrer e desencarnar são coisas diferentes, são coisas distintas. Muitas vezes nós morremos, mas não desencarnamos. E o André Luiz, num livro chamado Obreiros da Vida Eterna, Psicografia do Chico Xavier, ele explica muito bem esse processo. Então, a pessoa já está morta, me permita aqui o termo, falecida, mas ainda não desencarnada. E esse desligamento do corpo se dá um bom tempo depois. Daí a recomendação do Emmanuel, no caso de cremação, para 72 horas, porque se dá tempo suficiente para desligar o espírito do corpo. E enquanto o corpo tem um resto de vida, o espírito, ainda ligado a ele, como lembrou o Djalma, pode perfeitamente acionar esse mecanismo emocional. Não vai falar, mas pelo menos algum gesto, como lembrou aqui a Fátima. Uma pessoa, mesmo que não abra os olhos, ela se agita. E a Maria de Fátima estava me lembrando, estava falando e me lembrei de uma história que é contada pelos biógrafos do Chico, de que um amigo dele desencarnou e ele pediu ao Emmanuel, que queria visitar esse amigo. O Emmanuel disse, olha, eu vou levá-lo. Um dia tal, eu levo você lá para visitá-lo. Ele está internado. Mas, você tenha cuidado. Tem que chegar lá, tem que fazer silêncio. E o Chico achou meio estranho. Você acha que eu vou fazer barulho no hospital? Claro que eu não vou fazer barulho. E o Emmanuel pega o Chico, em desobramento, leva para esse hospital. A alguns metros de distância, o espírito que estava lá internado começa a se agitar, começa a se debater. E o Emmanuel diz, mas eu pedi silêncio, Chico. Mas eu não falei nada. Mas pensou. Silêncio íntimo. Pensou. O silêncio não é só do pensamento. O silêncio é do pensamento também. Então, mesmo num estado, às vezes, com uma coisa... A emoção de quem viu o amigo, não é? Claro. Fez com que o outro se esqueça. Claro, perfeito. Agora, em caso de morrer, eu tenho uma grande preocupação. É desencarnar para morrer de vergonha. Ah, sim. Morrer de vergonha. Desencarnar e do outro vai morrer de vergonha porque não cumpriu o dever. Exatamente. Essa é a grande preocupação. O Valdini, lá de Nilópolis, faz uma pergunta aqui sobre o estudo da Bíblia. E ele fala que alguns amigos dele, de outras religiões, sugerem que ele estude a Bíblia. Que ele deve estudar a Bíblia por ele ser espírita. O Valdini e os caras estão... Os seus amigos estão corretíssimos. Nós precisamos, sim, estudar a Bíblia. Muitas vezes, não sabemos. Muitas vezes, pegamos a literalidade do texto e isso nos complica um pouco. Mas, há muitos autores que nos ajudam. Há muitos palestrantes que nos ajudam. Então, mas que a Bíblia é um repositório de ensinamentos fantásticos, não tenhamos nenhuma dúvida. Daí, ali está o resumo do ensino de Jesus. Então, nós precisamos, sim, com toda certeza, estudar a Bíblia. Tanto o Novo quanto o Velho Testamento. Tem muita coisa boa lá para aprender. Está bom, Valdini? Não, Valdini. Eu queria só acertar, se você não permite isso. Por favor. A Bíblia tem o Velho e o Novo Testamento. Sim. No Velho Testamento, tem algumas alegorias, alguns fatos, algumas narrativas, e você tem que tirar o excesso. Você vai encontrar, por exemplo, nos provérbios de Salomão, uma sabedoria incrível. Nos Salmos de Davi, inclusive, o 23, né? Incrível. Sim. Então, tem coisas belíssimas. Mesmo no segundo livro de Reis, quando tem a atuação do profeta Elias, maravilhoso, o profeta Eliseu, as exotações de Jeremias, de Isaías, excepcional. Então, tem coisas boas. Agora, você não pode, por exemplo, se apegar, como muitas pessoas se apegam, ao mar que partiu em duas partes para passar as pessoas. Aí fica complicado. O Jonas, que ficou uma semana no estômago da baleia e não morreu. Também é complicado. O Josué, que parou o sol para que o exército pudesse combater durante o dia. Também é impossível. Mas os dez mandamentos são maravilhosos. Estão até hoje em dia. Por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe, não desejar o que é dos outros. Espera aí. É excepcional isso. É como se o Antigo Testamento fosse o portal. É. Jesus é a porta e o Consolador Prometido é a chave que nos auxilia nessa compreensão. Perfeito. Na própria Gênesis, se você observar, tem uma frase ali que faz tudo. Com o suor do teu rosto, comerás o teu pão. É Javé falando para Adão. Quer dizer, tudo que você conseguir para o seu prazer, para a sua subsistência, precisa ser através do trabalho. Trabalho. Foi instituído ali a lei do trabalho. Com o suor do teu rosto, comerás o teu pão. Perfeito. Tem uma pessoa aqui, mano, que não deixou nome, nem bairro, então vamos respeitar aqui o anonimato. Ela ou ele, diz aqui, o marido da minha amiga faleceu. Ela, muito triste, perdeu a alegria de viver. Só ficava deitada e, como eu disse, triste. Ela faleceu agora, depois de seis meses. O médico disse que ela faleceu de tristeza. Será que ela vai encontrar o marido? Será que vão ficar juntos? Tchau, mas o que você pode dizer aqui para o nosso amigo ou nossa amiga aqui, cuja esposa, depois do falecimento do esposo, faleceu, segundo o médico, de tristeza, entendo aqui uma depressão profunda. Vão encontrar, vão ficar juntos? O que diz? Eu tenho falado muito sobre isso nas minhas palestras sobre a morte, nos trabalhos que eu tenho realizado na rádio, no programa Luz e Mensagem. Música e Mensagem? Música e Mensagem. O encontro da parentela familiar, dos amigos, da afetividade do outro lado, depende, é o merecimento. Você precisa conquistar isso. Aquela ideia que foi passada no filme Nosso Lar e que todo mundo encontra com o outro, não é real. Então, no caso dessa companheira, vai ser difícil esse encontro, porque morrer de tristeza, de melancolia, de desânimo, de preguiça, não é uma coisa boa. Quer dizer, esse tempo que ela passou pensando nele e triste, não querendo executar nada, quer dizer, isso aí é terrível, isso cria uma névoa aqui, uma sombra ao redor da pessoa que do outro lado da vida ela fica sem espaço. É uma restrição, entendeu? Do perispírito. O perispírito se acanha, ele se restringe e ela não terá condições de encontrar esse companheiro. É muito difícil. O encontro do outro lado da vida depende do mérito, depende do que realizamos aqui. Eu até brinco, eu estou trabalhando muito para encontrar a mamãe, encontrar a mamãe geral, né? Já até falei, do outro lado da vida, depois da morte, eu vou dar um grito. chama a mamãe aí. Já estou aqui, meu filho. Isso é interessante, isso, né? Por exemplo, só para dar mais uma ideia melhor, o assassino, o maldoso, o cruel, o cruel, não encontra ninguém. A mãe dele, pode estar do lado dele, não vai enxergar, ele está cego. O sexual está cego, o corrupto está cego, o maldoso, o cruel, o viciado em drogas, em jogo, em álcool, também vai chegar cego, não vai encontrar ninguém. Então, eu lamento, mas é um pouco difícil isso aí, no meu entender, né? Só lembrando aqui, para o nosso amigo, ou nossa amiga, que o André Luiz, passou, segundo conta lá no livro nosso lá, oito anos no umbral, com o ministro Clarencio, e a mãe dele, do lado dele, visitando ele todo dia, e ele não conseguia ver. Conseguia ver. E só para esclarecer aqui, uma fala do Djalma, para não ficar dúvidas, a gente precisa deixar as coisas bem clarinhas aqui. O Djalma disse, aquele que morre de tristeza, de depressão, de preguiça, por favor, não entendam aqui, uma coisa, sinônimo da outra. É uma coisa, outra coisa, outra coisa, são coisas diferentes. Depressão é uma coisa, preguiça é outra. Preguiça é outra. Depressão é doença, preguiça é preguiça. Não foi isso que ele, que o Djalma afirmou aqui, só para ficar claro aqui. Agora, quem tem essa tristeza, esse desgosto da vida, não deixa de ser um nível de suicídio. Sim, claro. Então vai ter o atenuante, o agravante, o suicídio indireto. O suicídio indireto. Mas não podemos categorizar, e ponto, porque entre nós e Deus, existe algo que transcende a nossa compreensão. Existe atenuante, agravante, e só Deus conhece o que está em cada um. Vai haver dificuldade, de repente vai ficar tão junto quanto gostaria, vai receber a visita, mas não vai registrar. É, perfeito. Ou vai receber visita de amigos espirituais, dando notícia lá, do outro. Isso. Agora é importante saber que não fica sem amparo, porque mesmo mais vil, o assassino, não fica sem um amparo da misericórdia divina. Ainda que não tenha o conforto que ele poderia ter, se tivesse agido melhor. Ele não vai ficar desassistido, porque Deus não vira padrasto. Perfeito. Deus não desampara ninguém e, como escreve Paulo, não faz acepção de pessoas. Vai ser algo no nível daquilo que ele se comprometeu. Como lembrou de Joma, quem quer morrer bem tem que viver bem. E se quer encontrar uma pessoa, lute por isso. Lute por isso. E tem que lutar aqui. O Augusto, lá de Irajá, faz aqui uma questão que nós já respondemos, Augusto, de certa maneira, na semana passada, quando o Páduas esteve aqui, mas vou relembrar aqui para você, para os nossos ouvintes, pessoas que ainda não ouviram, não perceberam a nossa posição aqui. Ele gostaria de saber a respeito daquele nosso irmão lá de Goiânia, se ele é espírita. E pergunta aqui a diferença do espiritualismo e do espiritismo. Então, Antônio, ou Djal, eu troquei os nomes todos. Antônio e Djal não estiveram comigo na semana passada, mas hoje é o Augusto que eu estou respondendo. O Augusto, eu vou começar pela segunda parte da sua questão. Diferença entre espiritualismo e espiritismo. Toda religião, em princípio, é espiritualista. O muçulmano é espiritualista. O hinduísta é espiritualista. Todo aquele que acredita no espírito é espiritualista. o único que não é espiritualista é o ateu. Até os evangélicos são espiritualistas. Sim, os evangélicos são espiritualistas. Então, todos aqueles que acreditam numa vida após a morte, acreditam que vai para o céu, que vai para o inferno, sei lá, vai para onde, para qualquer lugar, é espiritualista. O espiritismo foi uma palavra cunhada por Kardec. ele criou essa palavra, esse neologismo aqui, para falar da vida do espírito. Então, o espírita é aquele que segue esses ensinamentos codificados por Allan Kardec, ditado pelos espíritos e codificados por Allan Kardec. Dentre alguns pontos, Augusto, a gente pode lembrar aqui, a existência de Deus, que é o ponto primeiro, o ponto básico primeiro da doutrina espírita. A existência do espírito, sim, obviamente, somos espíritas, então, claro que acreditamos no espírito, mas acreditamos mais, acreditamos, nós temos certeza, acreditamos, a gente respeitando a crença dos outros. Nós temos certeza dessa comunicabilidade entre um mundo e outro, entre o mundo encarnado, e o mundo desencarnado. E um outro ponto, um outro ponto, a transmigração, digamos assim, a palingenesia, reencarnação, podemos dar o nome que quiser, mas nós acreditamos nas vidas sucessivas do espírito até que ele adquira a sua pureza, a sua, se torne espírito puro, se não, ele vai necessitar reencarnar até chegar lá. São alguns pontos da doutrina espírita. Um outro ponto, Augusto, para separar bem essa questão que você está colocando, é um ensinamento de Jesus. Dai de graça o que de graça recebestes. na doutrina espírita, você nunca vai pagar absolutamente nada. Nada. Absolutamente nada. Tudo é voluntário. Inclusive, nós aqui, nós três aqui agora, estamos trabalhando aqui como voluntários. Então, não se cobra absolutamente nada. E, quando se recebe alguma coisa, como voluntariedade, como presente, transfere-se isso para quem precisa, para quem necessita. Aí, podemos lembrar o nosso Chico Xavier, que escreveu cerca de 450 livros. Só o nosso lá vendeu mais de 20 milhões de exemplares. se ele ganhasse um dólar por exemplar, ele teria 20 milhões de dólares só em um livro. E ele nunca recebeu um centavo. Ele doou tudo. Presentes, dinheiros, cheques, tudo o que ele recebia nas sessões que ele fazia lá em Uberaba, lá mesmo ele distribuía. Nunca ficou com nada. aí, Augusto, dá para a gente fazer algumas diferenças. Nós primamos pela espiritualidade. Nós primamos, claro que não somos espíritos puros, temos muitos defeitos, muitas dificuldades, problemas enormes, somos adoecidos, os espíritas são adoecidos, mas nós trabalhamos com essa consciência. eu sou adoecido. Então, eu preciso trabalhar da melhor maneira possível para me melhorar. E não é me beneficiando pessoalmente dos meus dons que eu vou me melhorar espiritualmente. Que dá de graça o que de graça recebeu. E mediunidade, só para concluir aqui, tá? Mediunidade e moralidade são coisas completamente diferentes. Kardec inclusive pergunta aos espíritos, por que Deus dá dom mediúnico para pessoas ingratas, injustas, enfim, pessoas que não merecem? E ele diz para dar oportunidade a essas pessoas. É uma ferramenta de trabalho que você pode usar contra si mesmo. E por aí os espíritos perguntam, por que Deus dá então vistas, boas vistas ao larápio para ele ver a coisa e roubar? Se fosse assim ia dar cego. E aí lembrando Mandela, se nós fôssemos usar a lei olho por olho, dente por dente, teríamos um planeta de banguelas e de cegos. Porque todo mundo estaria cego e todo mundo estaria sem dente. Ok, Augusto? Só para esclarecer isso, para ficar bem claro aí para a gente. E lembrar que a cada um de nós cabe orar uns pelos outros. Porque assim como a beleza e a riqueza são desafios para o espírito quando reencarna, dentro da mediunidade, a mediunidade de cura é um desafio maior também. Jalma, 30 segundinhos. O Paulo adverte sobre isso nas suas cartas aos romanos. Ele diz o seguinte, busquem conselho e carinho os melhores dons. É quando ele fala da mediunidade. E Deus nos mostrará coisas mais excelentes. Então só quando o médium procura aquilo que é ético, aquilo que é social, aquilo que é bom para os outros, é que ele encontra como o Chico encontrou a felicidade, o Divaldo, o Rolteixeira e todos os outros que nós conhecemos, que buscam constantemente, diuturnamente, o lado bom das coisas. Perfeito. Bem, estamos fechando aqui então o primeiro bloco, agradecendo aqui a sua participação, o Cláudio já avisou que acabou o tempo, nós voltaremos em alguns minutos, um abraço, até já. você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Respondendo aos ouvintes. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Conheça a revista Cultura Espírita, a cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português em Esperanto, Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita, uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil, informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita arroba gmail ponto com. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às cinco da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. rádio rio de janeiro ponto am ponto br rádio rio de janeiro Feliz Natal! Olá, eu sou Vânia Barbosa do Música e Mensagem. Desejo que o seu Natal seja maravilhoso em família, com muitos amigos, com muito amor, com muita fraternidade. Eu sou Cláudio Ferreira, apresentador do Manhã na Rio e desejo a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro um Natal de muita paz, de muito amor, um ano novo com grandes realizações. Eu sou Adriana Souza do Mulher Brasileira e eu desejo para toda a família Rádio Rio de Janeiro, todos os nossos ouvintes queridos, um Natal de muita paz e um 2019 com muito amor, muito respeito e muita solidariedade. Feliz Natal e um excelente 2019! São os votos da sua Rádio Rio de Janeiro. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. A Play Color especialista em manutenção venda e instalação de eletrônicos mudou de endereço. A loja funciona agora na rua São Luiz Gonzaga 436 Sobrado em São Cristóvão e atenção a Play Color continua aberta de segunda a sábado. Você já sabe está precisando de manutenção na sua televisão na sua antena? Deseja comprar microfones novos fios e conversores? Venha para Play Color informações por e-mail playcolor arroba ig.com ponto br ou ligue 2589 8333 13 horas e 30 minutos voltamos a apresentar respondendo aos ouvintes Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos irmãos queridos amigos estamos de volta com o programa respondendo aos ouvintes os nossos convidados da tarde convidados praticamente constantes aqui né mas os componentes da mesa a Maria de Fátima Miranda Vasconcelos o nosso amigo Djalma Santos participando conosco aqui semanalmente agradecemos muito a sua participação aí do outro lado e os nossos amigos no Facebook que são inúmeros e vamos citar pelo menos aqui alguns agradecer alguns aqui que participam conosco a Denise Araponga Denise Araponga interessante esse nome aqui Denise é D-N-Y D-N-Y Araponga D-N-Y-Z-E obrigado Denise a Neumar Teixeira Cardoso gostaria da resposta falando sobre a missão mediúnica que nos é dada de graça realmente temos que dar temos que dar de graça o que de graça recebemos é isso ela gostou da resposta é isso Neumar obrigado pela sua participação Sirlei mandando coraçõezinhos aqui para os rapazes e para a menina para a menina Maria de Fátima obrigado escuto falar que todos nós reencarnamos para cumprir uma missão como saber qual a nossa missão se não nos é permitido lembrar de vidas passadas isso é simples Sirlei isso é a coisa mais simples do mundo a sua missão é fazer o bem é só isso não precisa pensar em mais nada faça o bem você está cumprindo muito bem a sua missão José Augusto Pede Carvalho também obrigado Dilma Paula boa tarde para você Rita Pimenta Márcio Andrade também participando conosco Caio Ferreira obrigado Caio participando conosco aqui o Caio Ivan Chaves saludos desde Argentina grande abraço grande senor Valdir obrigado Ivan Chaves lá de Buenos Aires muitas graças Jorge Luiz do Carmo participando conosco Maria de Fátima Rodrigues Mônica Cristina ficar triste e desanimado seria uma espécie de autossuicídio tem um pouco de apreensão pois vivo constantemente nesse estado por mais que me esforce para não estar Mônica não é um estado normal você está constantemente triste isso significa uma doença é provavelmente você precisa de ajuda isso pode ser uma distimia por favor não estou fazendo diagnóstico tá mas pode ser uma distimia e você precisar de ajuda para isso então busca ajuda sim não quer dizer que você está suicidando porque está triste mas você não está plena você não está alegre porque nós precisamos agradecer por tudo diz Paulo então busca uma ajuda que você merece Mônica um abraço para você Gilberto Silva obrigado pelas instruções obrigado você Adriana Gonçalves Cíntia Carucci lá de Ribeirão Preto Feliz Natal Feliz Natal para você também Alba Valéria Torres Machado nome bonito hein Alba nome de rainha Alba Valéria Torre mas Torre é igual da Maria de Juiz a Cristiane Veiga obrigado Isabel Mirandela minha amiga Leda Setuba obrigado Leda Cíntia já falamos dela mas quem é aqui Isabel Mirandela também Rosa Gonçalves alguns dias alguns dias depois que minha mãe desencarnou senti que ela sentava na minha cama e senti sua mão passar sobre o meu braço era tão real que eu sentia o calor da sua mão eu perguntei se eu perguntei se o além era como eu falava para ela e ela disse que é um pouco diferente ela era católica tudo bem Rosa isso é perfeitamente possível um espírito desencarnado principalmente ligado por amor eu sinto o cheiro da minha mãe e não é cheiro de colônia que ela usava não é o cheiro da pele dela até hoje então isso é perfeitamente normal Suzana Jardim também ama esse programa nós também amamos Suzana obrigado e amamos você amar está aqui conosco Luisa Marques Medeiro família uma família ela pergunta aqui uma dúvida os malfeitos ou doenças ficam marcados no espírito ou no perispírito uma vez que o perispírito é semimaterial as doenças Luisa todas as nossas doenças ficam marcadas no perispírito o nosso perispírito é o modelo organizador biológico é a forma que dá forma ao corpo se eu tenho uma forma amassada meu bolo também vai ficar amassado então a gente precisa tratar mas a doença é do espírito o perispírito é matéria a doença é sempre do espírito Shirley do Rosário acho que você tem que ser tomado de amor e colocar no lugar do doente perfeitamente é nos colocar no lugar do outro quem mais aqui Selma Renata Ferreira participando Neide Guimarães participando também conosco Elisângela Nune Rodrigues Luísa Marques Araponga já falamos dela aqui Lea Medeiros Kel Medeiros Aline Carvalho também lá de Irajá muito obrigado pela participação de todos vocês na primeira oportunidade no primeiro tempo que eu tiver eu entro lá no Facebook e converso com cada um de vocês pessoalmente tá bom? obrigado pela participação continue divulgando continue compartilhando vamos voltar aqui para as perguntas que ainda ficaram na semana passada que não conseguimos responder todas Fátima a Solange lá de Campo Grande gostaria de imunitação tem um sobrinho desaparecido já em torno de uns 5 anos para minha família ele já não está entre nós já está desencarnado mas ninguém tem certeza quando eu vou ao centro fico na dúvida onde coloco o nome dele encarnado ou desencarnado? encarnado em qual lista eu coloco o nome dele? será que um dia eu terei notícia dele? duas perguntas onde eu boto o nome e será que eu terei notícia desse sobrinho que está sumido há 5 anos? a nível espiritual ele não está sumido Deus sabe onde ele está não perdeu o endereço dele deve ser muito angustiante para uma família viver essa ausência de uma forma tão incerta quando a ausência tem um endereço viajou para tal lugar nós ainda raciocinamos às vezes aquele que viajou para tal lugar pode estar pior do que aquele que estamos sem notícia mas fica o conforto de saber que ele está em algum lugar então o endereço certo é do seu coração quando você levar o pensamento a Deus pede a Deus que envolva onde ele estiver seja um espírito encarnado ou desencarnado a necessidade é a mesma carinho, atenção vibrações de amor e que onde ele estiver ele seja muito bem inspirado muito bem assistido dentro da casa espírita colocar na caixa de radiação opressa tudo vai ser oração confie em Deus é numa caixa ou noutra não faz diferença tá bom Solange um abraço para você também nós tivemos um caso desse no Santa Imore quando eu dirigi a sessão de obsessão de obsessão de um companheiro que é filho da sogra do meu filho e ele desapareceu e os fatos indicavam que ele teria sido assassinado já que ele era envolvido com uma certa facção de criminosos mas não se tinha certeza porque não havia nenhum indício que ele tivesse brigado com alguém ou que alguém tivesse raptado ele então ela foi lá ao centro falou comigo e disse vamos colocar o nome dele aqui sempre, durante muito tempo e aguardar passaram-se três ou quatro meses veio uma mensagem mediúnica olha, só podemos dizer que ele não está mais intrusivo o espiritualidade da vida não pode estar dando informação que está em tal lugar quem matou foi por outro porque foi isso que Moisés proibiu, aspas essa pesquisa ninguém vai saber isso mas a angústia era tanto daquela mãe que eles a espiritualidade aceitou dar uma parte da informação não está mais intrusivo só isso não podemos falar mais nada por que o espírito disse perfeito ainda até hoje não apareceu realmente estava desencarnado desencarnado a Denise Quarte também é participando conosco aqui Antônio de Padua Barbosa olha só quem está participando conosco aqui o nosso amigo Antônio de Padua Barbosa o nosso amigo Antônio participou aqui conosco a Joyce Travassos é novata mas está adorando sou novata por aqui mas estou ouvindo atentamente obrigado Joyce Isabel Cristina de Souza também participando lá da freguesia Isabel diz a freguesia a Isabel já quer dar para a guarda uma pergunta para você um dia desse um abraço Isabel e a Luísa Marques Medeiros gratidão sempre obrigado nós também ficamos muito grato pela participação de todos vocês Jaume o nosso amigo Jô o nosso amigo ou nossa amiga não sei ela diz aqui é então vou já cerca de um ano fui sócia da minha companheira o texto aqui é grande mas ela diz ela foi sócia de uma companheira num empreendimento e essa companheira é muito desorganizada pega dinheiro emprestado não paga tira dinheiro do caixa é toda desorganizada e ela acabou rompendo a sociedade mas aí ela gosta dessa pessoa ela ama essa pessoa ela quer ajudar essa pessoa e ela pergunta eu posso orar por ela durante o culto no lar? já que eu faço o culto no lar eu amo uma pessoa eu posso orar por ela? isso ajudaria em alguma coisa? pergunta a Jô lá de Ricardo Albuquerque minha querida amiga não só pode orar como deve mas não faça só isso não procure essa companheira procure aconselhar essa companheira você não vai mais emprestar dinheiro aí é diferente não aconselha emprestar dinheiro mas aconselha que você não se afaste dela porque ela precisa de você você gosta dela você confessa abertamente que é uma grande amiga que você tem um carinho especial por ela então não devemos abandonar as pessoas porque temos carinho as pessoas a quem amamos isso não entra necessariamente é um empresto de dinheiro coloca o nome dela no cu do lar convida ela para ir à sua casa orienta ela nos negócios a respeito dos negócios que ela está fazendo eu tenho feito muito isso com pessoas até com filhos meus todos meus filhos têm negócios e eu estou sempre ali orientando tem um por exemplo agora não tem mais um bar mas quando eu tinha um bar a primeira coisa que eu tinha não venda fiado mas e se me pediam um bar de cigarro dê um cigarro para o cabalho eu disse que você não vende fiado mas não dá não venda entendeu e não empresta dinheiro porque o cara depois desaparece fica com raiva de você é uma grande verdade então mas você não pode abandonar as pessoas se tudo o que acontecer conosco se alguma coisa tiver se for abandonar você fica com ele você não está não está solidarizando então há necessidade da solidariedade o compartilhamento e essa pessoa a pessoa boa simplesmente é desviada é descontrolada e olha o Brasil deu uma reportagem semana atrás olha o que tem de gente que entrou no cheque especial não é brincadeira então somos desorganizados financeiramente isso é quase que uma pandemia como diz o outro então vamos auxiliar as pessoas que necessitam não só da nossa orientação espiritual e até da orientação material uma coisa que chama atenção na pergunta dela na colocação dela é que ela fala que não sente raiva e que está correto porque raiva só prejudica quem sente perfeito perfeito um abraço para você Jô tudo de bom e tem uma nossa amiga aqui que não deixou nome nem bairro também respeitando aqui o anonimato gostaria de saber se um aborto feito há anos pode um abortado se o abortado poderá tentar nascer com a mesma mãe que fez o aborto poderá? pode sim amiga é sempre possível e seria muito bom que isso acontecesse porque seria um resgate normalmente acontece uma briga com um espírito que é abortado porque ele não gosta de ser assassinado não gosta de perder a oportunidade e me lembra aqui um livro eu sempre lembro do livro mas nas fronteiras da loucura onde há um abortado ou que briga com a mãe que depois ele acaba sendo abortado mesmo que a mãe estava tentando e ele briga e depois vira obsessor da mãe um problema é sério mas que é possível? é desde que os dois queiram depois se entendam ótimo e a gente vive para isso aqui para o reconciliar enquanto estiver a caminho tá bom? um grande abraço para você vão aqui os nossos amigos Jerônimo da Praça C gostaria de saber o que significa o avarento vive como pobre e morre como rico um abraço olha Jerônimo desculpe mas é um dito popular que não tem nada a ver com a doutrina espírita em si mas aqui também não temos como te responder isso tá bom? um grande abraço para você só acabei se você me permite uma frase de Jesus é bombástica amanhã pedirão a tua alma e o que tens reservado para quem será? essa parte é uma parte perfeito é perfeito ainda esta noite insensato ainda esta noite pedirão a tua alma exatamente Rita Duleme como posso a luz da doutrina ajudar uma filha de uma amiga que está rejeitando a gravidez Fátima essa é com você é primeiro orar por ela porque quando alguém rejeita uma gestação um feto um bebê que está ali é uma situação fluídica então primeiro nós temos que orar pelo outro sabendo que é uma vulnerabilidade daquele que está carregando o bebê e a energia antagônica de repente daquele que virá como filho conversar com ela procurar saber por que ela está se rejeitando quais são os argumentos que ela tem para aquilo esclarecer a respeito da beleza da maternidade da nova chance e lembrar sempre que nós lidamos com essas situações às vezes dentro da evangelização grupo de pais ou jovens nós colocamos a situação para ele se fosse você o reencarnante gostaria olha ninguém goste de se sentir rejeitado seja qual for a situação por quem quer que seja em qualquer que seja o lugar perfeito então a rejeição é algo que prejudica emocionalmente psicologicamente então aquilo que eu não quero para mim eu não devo oferecer aos outros mas quando se trata de uma mãe gestante rejeitando o bebê precisa-se de muita oração envolva ela no culto se ela for receptiva leve a casa espírita para fazer um entendimento fraterno receber o passe tomar água fluidificada porque aí é nível vibratório às vezes são duas almas dois espíritos que já se degladiam há muito tempo a aproximação do reencarnante perispiritualmente gera desconforto então quando nós vemos uma mãe pegar o bebê e fazer tal coisa a gente ora nós não vamos aplaudir mas a gente não pode julgar aquele que carrega emoções que no momento nós desconhecemos Ô Rita pergunta aí a filha da sua amiga qual a pessoa que ela mais admira no mundo sei lá Beethoven Mozart Einstein sei lá qualquer um que ela seja realmente amiga fã admiradora e se a mãe dessa pessoa tivesse abortado já imagina se a mãe do Beethoven tivesse abortado que prejuízo para a humanidade nós teríamos então é é um bom argumento Rita mas como disse a Fátima ore é o culto o culto no lar porque as marcas as impressões dessa rejeição o espírito está fazendo a leitura se se tratar de um espírito mais dócil ele vai saber administrar isso sem maiores traumas mas se for um espírito também cheio de necessidade de amparo orientação e ajuda vai carregar isso para a vida biológica perfeito e outro detalhe interessante muitas vezes os motivos que levam a mãe a rejeitar a gravidez são motivos úteis para agradar o marido para ficar com o corpo bonito para agradar a sogra agradar fulano não quero ter filho não quero estragar o meu corpo quer dizer pelo amor isso não é um sacrifício nenhum pode sobrepor a gravidez a gravidez é sagrada é algo divino pelo contrário ela deve acariciar a barriga e dizer eu quero que você venha seja feliz estamos aguardando você já estamos comprando suas roupinhas é um passe a gravidez deve dar um passe diuturnamente no nosso turno ô Rita já que o Djalma falou vou me lembrando aqui de livro eu falando compre um livro chamado nossos filhos são espíritos do Djalma do Hermine Miranda e a Djalma não é Djalma esse é do Hermine Miranda do Hermine Miranda e doi para ela eu acho que um livro interessante para ajudar muito interessante o Djalma responde aqui para a nossa amiga que não colocou o nome aqui amanhã minha mãe faz um mês de desencarnada de um câncer em que período posso saber notícias dela saber a condição em que ela se encontra a nossa amiga que não colocou o nome olha minha querida amiga o Chico dizia para todo mundo na sua época em que ele estava trabalhando que o telefone toca de lá para cá é claro que existem pessoas desinformadas que ficam invocando espírito que querem saber notícias do mundo espiritual mas essas notícias elas chegam até nós com naturalidade minha mãe é desencarnada há vários anos já tive muitas notícias dela do meu irmão que desencarnou de amigos meus que desencarnaram como aquele que dirigia para mim hoje já tive a impressão do Gerson mas o mundo espiritual não é aberto escancarado como as pessoas desejam não é assim não funciona desse jeito nós não abrimos a nossa casa e deixamos assim precisamos ter paciência eu aconselho você é o seguinte a orar por era fazer o culto lá colocar o nome dela mas sempre sem exigência olha mamãe estamos felizes foi ótimo lembrar os momentos que passaram juntos foi muito bom conviver com as senhoras sempre coisas boas não sobrecarregar porque muitas vezes também sobrecarregamos os mortos e se fulano estivesse aqui essa torneira não estava vazando não é melhor chamar o bombeiro? então fica difícil assim então vamos tratar os nossos mortos com respeito aqueles que partiram com respeito e as notícias vão chegar para você aguarda com paciência porque na realidade como diz o Paulo a vitória nunca é daquele que atropela daquele que avança é daquele que ora luta e sabe esperar mesmo porque se sua mãe estivesse ainda no corpo físico você ia encher ela de cuidados não ia gostar que ela permanecesse em repouso que não fizessem barulho em torno dela que não a levassem problemas para ela então pensa na tua mãe numa sala num quarto de hospital necessitando de repouso de aconchego para se reabastecer e despertar depois é só lembrando aqui meu nome do Antônio de Pada falando aqui o pai dele desencarnou há quase 70 anos e ele não tem notícia do pai e não quer dizer que não tenha estado com o pai e também que os dois não se amem se encontraram durante o desdobramento é que às vezes não lembra depois olha até notícias mal informadas é melhor não ter melhor não ter perfeito um abraço para a Darléia lá de Santo Aleixo Darléia um bom Natal para você também tudo de bom para você um grande abraço todos eu no Feliz Natal já estive com você aí Darléia já abracei você aí na sua cama de todos nós um abraço Índia lá de Belfort também um grande abraço para você Índia obrigado pela sua participação a Graziella de Saquarema estou fazendo um tratamento de um câncer que voltou após dois anos e me deu uma remissão mas em condições físicas extremamente precárias estou muito debilitado com muita dificuldade respiratória sem conseguir andar e outras coisas tenho consciência de que se a doença voltou é porque algo ainda é necessário para a minha purificação espiritual nesta existência sendo assim eu devo me resignar e ter paciência ou seria justo também que eu pedisse uma intervenção espiritual para amenizar esse quadro às vezes fico em dúvida se tenho o direito de pedir isso Graziella peça sempre ore sempre busque todas as ajudas que você puder mas entendendo Deus tem a palavra final você pode buscar o maior especialista do mundo se não for ao seu merecimento se não for da vontade de Deus nada vai acontecer mas não se entregue lute sim peça intervenção sim peça cirurgia espiritual ai sim peça toda ajuda que você puder porque isso vai ajudar você também tá bom um grande abraço para você aqui é a Juliana da Penha eu li o livro falando sobre pessoas que não que são tão presas a matéria que quando desencarnam ficam presos presos no cemitério ou no túmulo com vermes e por anos sendo vampirizada e guardando socorro divino é isso Juliana e o livro é Obrejo da Vida Eterna o do André Luiz e do Chico Xavier ele fala isso do nosso apego às coisas que devemos desapegar para determinados crimes sim perfeito suicídio suicídio é um grande abraço para você a Sandra de Andrade lá de Padre Miguel sou muito grato pela existência desse programa obrigado pelo excelente trabalho que vocês fazem Sandro obrigado pela sua participação e aproveitando isso aqui Sandro nosso tempo está acabando nós fizemos aqui um programa na sexta-feira passada um programa especialíssimo que deu um oibope enorme foi muita gente participando a quem agradecemos e quero agradecer ao Itajara Dias também pelo recital lá no João Batista no Meia em favor da Rádio Rio de Janeiro eu estive lá com ele um show fantástico com a Marilene com a Marilene e muita gente na sexta-feira nos pediu nos perguntou como poderia participar do Clube da Fraternidade para ajudar a Rádio Rio de Janeiro e eu pedi telefone para aqui deixe o telefone deixe o CPF deixe tal que a gente entre em contato mas aconteceu um acidente e nós perdemos todos os contatos das pessoas que nos ligaram passando esses dados então eu gostaria de pedir me lembro de pessoas de Caxias de Saquarema de Jacarepaguá pessoas que pediram e nós perdemos essas mensagens por favor tornem retornem a ligação para 3386 1400 ou mande uma mensagem de WhatsApp para 984867633 dizendo quero participar do Clube da Fraternidade e deixe o contato nós vamos entrar em contato com vocês para refazermos essa ficha de cadastro agradecendo enormemente aqui ao Sandro também de Padre Miguel porque é graças a esse Clube da Fraternidade que nós podemos ter esse programa e outros ou todos os programas espíritas aqui são bancados pelo Clube da Fraternidade agradecendo mais uma vez aqui a Fátima e ao Djalma e agora ali o Cláudio e o Caio ali na técnica a Cheilinha no telefone e um abraço do Soutini que está chegando aqui para a Casa de Francisco Acolhimento um grande programa que a gente passa aqui sempre o meu microfone para ele com prazer agradecendo aí a todos vocês aí do outro lado e nos despedindo para voltarmos agora só no ano que vem nos nossos duas quartas-feiras seguintes vamos fazer aqui um programa gravado mais o dia quatro de janeiro se não me engano é quatro na primeira quarta-feira depois do dia dois não, dia nove dia nove de janeiro nós vamos estar aqui se Deus quiser ao vivo participando com vocês grande abraço e até o nosso próximo encontro se Deus quiser um feliz Natal para todos vocês A Rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade apresentou Respondendo aos ouvintes